boa tarde boa tarde galera tudo bem com vocês pessoal hoje eu tô voltando de férias tá voltando para a empresa vou viajar hoje ainda é passei alguns dias em casa desde o dia 24 de março eu tô em casa e passei minhas férias todas em casa não saí para lugar nenhum não fiz cirurgia não deu nada como eu tinha planejado né a gente planeja algumas coisas mas Deus tem outros planos para a vida da gente então é não foi nada daquilo é que eu tinha planejado e simplesmente eu só fiquei em casa aproveitei ali para fazer algumas coisas em casa que eu tava precisando fazer também não consegui terminar tudo porque era muita coisa era reforma do banheiro aí meu marido é não ficou muito bom teve que operar a boca lá tudo e aí ele a gente atrasou um pouco as obras do banheiro e agora eu vou sair para viajar é como disse meu o meu querido amarildo só Deus sabe quando que a gente vai voltar de novo para casa né mas eu agradeço a Deus ainda porque eu tô empregada e tô indo para lá para trans bem agora só vim aqui olha ali olha minhas coisas estão tudo aí tá no porta-mala tá lotado tá tudo as minhas coisas aí que eu tô levando de volta para arrumar o caminhão vou colocar tudo de novo as roupa é as coisas da cozinha que eu tinha tirado algumas coisas não tirei tudo ainda bem porque se eu não peguei dentro do carro e tô tô voltando para o batente aí para a rotina minha né agora só nem sabe quando é que eu vou poder fazer de novo a minha cirurgia mas a gente está pretendendo lá para o final do ano né novembro por aí outubro novembro quem sabe de tudo certo e a gente consiga é mais uma férias aí e e consiga é fazer o meu tão sonho a minha tão sonhada cirurgia e é isso então pessoal quando eu chegar lá eu vim aqui na chaveiro buscar umas chaves aqui que eu mandei fazer que eu tinha perdido dos cadeados daí eu só tava com os cadeados daí eu vim aqui eu vou apertar só vai abrir uma e meia aí eu vou vou pegar tô aqui em Joinville ainda fui em Barra Velha de manhã voltei aqui e agora é só vou pegar essas chaves aqui já tô indo para Barra Velha para arrumar as coisas no caminhão para amanhã carregar e depois é seguir viagem só Deus sabe também para onde que eu vou não não tem assim não eu não sei para onde eu vou só vou saber amanhã mesmo a hora que o caminho for para carregar então é isso pessoal daqui a pouco eu volto aí lá na Transbem já para mostrar para vocês aí o meu a colocando as coisas lá no caminhão e falando para vocês até onde eu vou provavelmente hoje eu vou eu vou viajar de caminhão pequenininho pessoal ou vai ser de truque ou vai ser de tô hoje mas amanhã é a carreta carregue eu já vou de carreta daí mas conforme for acontecendo lá na empresa eu já vou passando tudo para vocês tá pessoal eu espero que vocês gostem aí dos meus vídeos na volta das férias né querendo trazer coisas boas para vocês novidades do meu jeito simples de ser na minha na minha rotina simples de ser no meu dia a dia do jeito que eu sou mas com muita honestidade com muito amor muito carinho que eu faço para você eu e a minha a minha sobrinha que é dita para mim a Natália o Edu o esposo dela são duas pessoas maravilhosas na minha vida eles me ajudam aí eu gravo os vídeos e é eles que editam então a gente faz com tudo muito amor para vocês tá pessoal eu espero que vocês gostem lá na transbem a gente se vê de volta beijo pra vocês boa tarde galera boa tarde pessoal tô aqui já na Natália do Bem aqui no quadro da empresa minha casinha tá aqui atrás tá funcionando porque tá muito tempo parado eu vou dar uma olhada aí em volta ver como é que tá porque ficou muitos dias aqui né vamos ver como é que tá as coiseiras por aqui certo pessoal olha o pátio da transbem lotado ainda de caminhão mas o mercado tá reagindo tá aí a gente já foi selecionado aí para trabalhar também voltando de férias eu achei que eu ia assinar o termo lá mas não precisou estou escuro aqui não precisou o termo né tudo certo fechado arrebentaram um cateado não tudo certo então vamos lá colocar as coisas para dentro do caminhão né tem que ficar de máscara mas meu sufoca então é isso pessoal vou levar o caminho lá em cima agora na oficina vou vou colocar minhas coisas tudo para dentro e esperar ver aí qual a viagem que vai sair para amanhã se eu vou carregar o que que eu vou carregar se eu vou carregar loja se eu vou carregar a outra coisa mas o bom é que estou trabalhando graças a deus bom aqui nós estamos tudo aí nas mãos de deus né e eu graças a deus fui convocada para trabalhar o que que é isso tocando aqui dentro pessoal para me ajudar ainda o caminhão está bloqueado eu não estou conseguindo é andar com ele assim vou ter que esperar ligar lá no rastreamento para eles desbloquear não está fácil aqui bom dia bom dia meus amores chegando aqui na na trans bem aqui iniciei os trabalhos ontem vou tirar um pouquinho a máscara aqui né não pode mas eu vou tirar um pouquinho iniciei a minha jornada ontem de volta ao trabalho volta das férias minha casinha tá aqui gente ó tá aqui ó já tá ali na doca ali ó carregando e eu já trouxe ela aqui para carregar né e agora tá aqui a danadinha 529 a bonitona olha que linda maravilhosa a encostadinha na doca e eu vou sair de viagem hoje meu destino vai ser vai sendo campo grande e aí é só motivo oi vamos ver aqui se já está pronto até metade só é metade carregada provavelmente vai sair depois do almoço umas duas três horas da tarde eu vou dar uma arrumada na gabine porque ontem eu só joguei tudo para dentro eu fui é comprar umas coisas no mercado ali para encher a minha caixa de cozinha e aí encontrei uma amiga que trabalha aqui também a jana vocês conhecem e aí ela convidou eu para hipernoitar lá na casa dela e eu fui gente daí eu nem arrumei a minha gabine assim também é bagunçada também é suja porque ficou muito tempo parada caminhão todo sujo mas agora voltando aí a gente vai colocando as coisas tudo no lugar novamente então é isso pessoal eu aqui na trans bem barra velha carregando aí a minha casinha destino campo grande e vocês vão junto comigo aí né pessoal um grande beijo e até daqui a pouco meu e aí e aí